Esse é o DJ Holanda, tá nozando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Imitação com uma bolha doidão Trava essa puta, ficando safada Senta malvada, pique malvada Trava na ponta, ela pica na cara Senta malvada, pique malvada Trava na ponta, ela pica na cara Senta malvada, pique malvada Trava na ponta, ela pica na cara Vai, acertando palhaço, é acertando palhaço Senta malvada, pique malvada Revista, pique malvada Trava na ponta, ela pica na cara Senta malvada, pique malvada Trava a ponta, ela pica na cara Tchau. Só a saudade, eu não vou se tornar 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 Gente, eu te dou a data, você tá dando de acordo É de terroir, ima de piranha Eu te dou a data, você tá dando de acordo Eu te dou a data, você tá dando de acordo Eu te dou a data, você tá dando de acordo